Fala família, não deixe de se inscrever na TV Palmeiras, hein? Cara, é uma emoção muito grande, inexplicável. Só Deus, eu, minha família, só nós sabemos o quanto eu trabalhei pra isso. Inclusive eu falei que minha mãe ali, ela tava muito feliz. É um orgulho pra mim, tá podendo deixar minha mãe feliz assim. Sim, minha família tava toda aqui. Deu do Paraná de manhã, quando ficou sabendo que eu ia jogar. Aí, tava tudo aí, é mais um motivo pra mim ficar feliz e mais uma força a mais eles estarem aqui comigo. É, acho que melhor do que estrear, é estrear com vitória, né? Como eu tinha dito, é uma coisa mágica, inexplicável e pra fechar, pra completar com chave de ouro, a vitória. Deus sabe esse momento que eu estou sentindo, a felicidade que eu estou de estrear pelo... Que é, sem dúvida, o melhor clube do Brasil. E aqui no Allianz Parque com essa torcida maravilhosa. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer minha família por todo o apoio. E amigos e meus companheiros aqui me deram todo o apoio desde o início, do começo do jogo até agora. Não, basicamente, o futebol é o mesmo que se joga no Júnior, né? Claro que, de repente, tem um pouco mais de força física, tem muito mais gente olhando, né? Mas, menino hoje com 18, 19, 20 anos, tem totais condições, ainda mais esses meninos que estão no Palmeiras, já. Todos convocados pra seleção, campeões brasileiros, campeões da Copa do Brasil, acostumados a vencer, né? É só passar tranquilidade, porque, sem dúvida nenhuma, gera uma ansiedade muito grande por ser o primeiro jogo, por estar, vamos dizer, se apresentando ao grande público, né? Mas é fazer o trabalho que faz no dia a dia e que trouxe eles até aqui. Acho que eles procuraram apoiar em todo momento. Acho que quando teve que puxar um pouquinho a orelha, o que puxou também. E acho que isso é bom pra manter a gente acordado. E é muito importante pra gente, porque jogar com pessoas que a gente olhava na TV e estar junto com eles dentro de campo, ter a oportunidade de poder estrear junto com eles, é muito importante pra mim. O que eu falei pro Vitão, né? Que o primeiro jogo a gente nunca esquece profissional, né? Até hoje eu lembro do meu primeiro jogo e sempre é um dia especial pra mim. Então, acredito que pra eles também foi um dia bem especial. Deram todo o suporte pra nós que podemos entrar e fazer uma boa partida, que é essa grande estreia.